Silvana de Farias, morena tropicana, podia fazer sucesso aqui, ali e acolá. Mas a danada resolveu que ia ser em Paris. Não é que foi mesmo? Elegance. Essa palavra, francesa por excelência, ajudou Silvana Farias a deixar o Acre, onde passou a infância com os pais seringueiros, e ganhar o mundo a bordo do sucesso. Tão desprevenida e exata, a vida levou Silvana para o lugar certo, na frente das câmeras. Hoje, ela derrama seu charme na televisão e no cinema francês. Mas até ser descoberta por John Doorman e participar de Floresta das Esmeraldas, Silvana teve que ocupar muitos espaços. Arriscou uma carreira de cantora aos 12 anos em festivais da canção. Depois foi à luta pela faixa de Miss Pará, e chegou às passarelas e estádios de moda. Deu certo. Aí aconteceu Paris, um ano e meio no mundo mágico e nada fácil, das manecas profissionais parisienses. Casada com o diretor francês de Le Berard, Silvana arruma tempo para cultivar boas amizades, como a de Alain Delon, cuidar da filhinha de um ano e cinco meses, e de vez em quando voar para o Brasil para recarregar as baterias, como ela diz. Eu vim para passar dois meses aqui, porque eu estava precisando, sabe? Eu estava muito cansada, peguei um pique muito grande. Ultimamente eu vivi um sucesso, assim, através de um filme que eu fiz, que eu tenho uma participação importantíssima, porque o filme praticamente só tem homem. Eu sou uma das únicas mulheres que tem um verdadeiro personagem. Esse filme foi a Cannes. E é muito assim, quando você vai a Cannes com o filme em competição, é muito forte a sensação que você tem do estrelato, sabe? Então, eu digo, precisei, assim, parar tudo, pensar no que eu quero, no que vai acontecer e tudo. Então, eu precisei vir para Belém, fui até o Acre, onde eu nasci, fui na floresta, fui rever amigos, rever parentes, assim, porque eu estava precisando. Tipo assim, uma recarga, sabe? Tipo assim, você está vivendo tanta coisa intensamente que você precisa parar para ver quem você é, sabe? Porque senão você perde o pedal, como a gente diz, sabe? E aí E aí E aí E aí Tchau.